Quem quer comprar moeda barata? Por que essa pergunta, tá? A gente percebe que no mercado, às vezes, a gente encontra pessoas que começam a querer explorar a numismática. Então, eles começam a entender a numismática só como um comércio, não como uma paixão, não como um hobby, né? E aí começam a explorar o mercado. E aí, conforme cada vez mais pessoas vão fazendo essa prática, a numismática vai se tornando cada vez mais um hobby de pessoas com muito dinheiro. E a gente sabe que não precisa fazer isso, né? E que não é bom que isso aconteça, porque impede que pessoas que queiram iniciar uma coleção, que queiram se influenciar com coleção, não participem da numismática. Então, o que a gente decidiu? Vamos lançar, vamos relançar aqui a loja Collect Prime, que hoje existe uma loja lá, mas essa loja, ela tá um pouco parada de conteúdo. Mas a gente vai relançar a loja Collect Prime com muito produto, com muitos itens a preço baixo, tá? A gente não quer trazer pra vocês coisas exageradas, preços exagerados. A gente quer trazer a coleção pra pessoa que quer iniciar, fazer uma coleção comum, começar ali com as moedas, com as moedas ali do Brasil, né? E depois ir pras moedas internacionais. Então, ter uma coleção bonita, poder contar ali uma história com a sua coleção. Então, isso é um dos propósitos nossos, né? Ajudar o colecionador na jornada de colecionar. Não adianta você querer fazer uma coleção só de peças magníficas, proof, emitidas só pra colecionador e tal. Porque vai chegar o momento que você vai ter poucos itens e você vai se desiludir com aquilo ali. Então, é importante que o colecionador tenha diversidade e é importante que o colecionador tenha valores baixos aí de moedas. Então, a gente vai relançar em 2024, né? Tá saindo o forno, tive uma reunião ontem com o desenvolvedor, né? A nova loja do Collect Prime. Tem um parceiro bom, pessoa honesta, pessoa boa, com muito material, que não é do meio aí, badalado. E que vai trazer conteúdo, conteúdo que eu digo, produtos bons e produtos baratos pra gente anunciar. E vai ser tudo validado pela gente, tá? Não vamos deixar que pessoas que não têm compromisso com o numismático ou sequer só aproveitar da numismática que entrem nessa loja, tá? Então, a gente tá selecionando muito bem quem vai entrar e quem vai participar. Então, essa é uma das novidades do Collect Prime. Nós vamos ter uma loja dentro do aplicativo recente, daqui a pouco tempo. E eu preciso que vocês participem, baixem o aplicativo, instalem no celular de vocês, pra que vocês, assim que lançar, vocês tenham essa novidade disponível pra vocês.